Bem-vindos pessoal, tá? Agora o pai vai ensinar a vocês como fazer a magia da prosperidade financeira pra você, pra sua casa, pra sua família, tá bom? Usando três pedacinhos de carvão e apenas três dentes de alho e um copo com água, tá bom? O que você vai fazer? Você vai colocar dentro da água os três dentes de alho, tá? Os três dentes de alho, em seguida você vai colocar os três pedacinhos de carvão, tá? Dentro do copo e você vai falar a seguinte palavra mágica, sem essa palavra não vai ter feito a sua magia, tá bom? Que a prosperidade financeira e abundância faça parte da minha vida e da minha família, para todos sempre, amém! Feito isso pessoal, você vai rezar um salmo 23, tá? E você vai colocar esse copo com esses três dentes de alho e esses três pedacinhos de carvão atrás da sua porta de entrada, da sua casa, tá? E assim que esse carvão afundar, pessoal, você vai trocar essa água, tá? E você vai fazer o seu pedido que você quer financeiro, né? Prosperidade E assim que o carvão afundar, você vai trocando a água até você obter o seu êxito Quando você obter aqui o que você pediu, aí você não precisa mais fazer novamente Você pode tirar tudo e jogar fora, tá bom, pessoal? Fiquem na fé, forte abraço, Pai Rafael